Então é pra vocês do grupo 1, os Depravado FM, de Bonito, tá bom? Qualquer coisa se gostar, cê compartilha aí com a galera, tá bom? Do Facebook e Youtube, tá? É, agora tá com o tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas enfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só quero um pouco de carinho Fica tranquila, amor, estou fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora eu venço a prender, ver o valor Matar a sede de fazer, amor Amar é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora eu venço a prender, ver o valor Matar a sede de fazer, amor Não manda não, é? Cuta aí É Dilso Show, de Barra do Guabiraba, Pernambuco Se gostar, compartilha aí no Facebook, no WhatsApp e no Youtube É Dilso, tá? É Dilso Show É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, estou fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora eu venço a prender, ver o valor Matar a sede de fazer, amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora eu venço a prender, ver o valor Matar a sede de fazer, amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora eu venço a prender, ver o valor Matar a sede de fazer, amor Aí galera, valeu, tchau Um abraço Valeu, fui, até a próxima